Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez chegando na sua casa. Obrigado pelo acolhimento do nosso programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança. Fervoroso na caridade, inflamado de zelo, humildes, homens dados à oração, disponíveis para a missão. É isso mesmo, quando Jesus chama, vem e segue-me, ele não diz, o que se vai fazer? É seguir, e seguir Jesus é acolher a vontade de Deus onde quer que precise, fazendo o que precisa ser feito. Obrigado porque Deus nos dá essa grande graça de amá-lo e de servi-lo. E obrigado a você que acompanha o nosso programa, nosso programa é o programa Fortes na Fé, falando do chamado de Deus. Hoje nós vamos conversar, vamos conhecer a experiência das santas missões relatoristas acontecidos na cidade de Desterro do Melo, que coisa mais linda, como que esse povo mineiro acolheu a palavra de Deus e deixou o Espírito Santo conduzir essa comunidade, essa paróquia de Desterro do Melo. Acompanhe conosco! Santas missões relatoristas é a marca daquilo que Santo Afonso sonhou para a vida religiosa. Este tema, igreja em saída, protagonismo dos leigos missionários, vem da origem do próprio tema da missão, unidos em Cristo, com Maria para viver e crescer em comunidade. Essa igreja em saída conduz a comunidade, a devoção popular do povo a viver a unidade. Foi muito profundo o amor do povo na cidade de Desterro do Melo, buscando cada vez mais a unidade. E esse protagonismo do leigo missionário fez com que os coordenadores e auxiliares assumissem com amor, com carinho, com dedicação as santas missões redatoristas naquela belíssima cidade, como padroeira Nossa Senhora do Desterro. As pessoas na cidade de Desterro do Melo, eles dedicaram-se totalmente, participando delas, as pessoas, constantemente, de todos os momentos. Iam de madrugada, na procissão da penitência e ouviram a pregação missionária. E a parte da missãozinha, as crianças participaram com grande alegria, grande entusiasmo. Também teve o luau. Este luau foi marcado por grandes momentos, porque a juventude na cidade é muito dedicada aos eventos que há na cidade. E também as grandes celebrações que houveram, como a procissão luminosa, a mensagem da luz no dia do fervorinho. E muitas visitas nas casas, visitamos muitos enfermos, visitamos muitas famílias, os departamentos públicos, postos de saúde, também fizemos a carreata, mas o marco principal daquela cidade foi a unidade e o protagonismo do leigo missionário como doação total. Mas todos esses momentos marcantes dentro da cidade de Desteiro do Melo, conduziram as pessoas a amadurecerem muito mais na fé, através da unidade. Mas a surpresa maior mesmo foi, no encerramento, a quantidade de pessoas vindo de diversos lugares. E o trabalho da irmã Marlene Inês Teixeira, como organizadora do setor de missionários, juntamente com o paroco e toda a pastoral da paróquia. Mas este marco principal em Desteiro do Melo é muito forte pela presença do paroco. O padre Rodrigo Marcos Ferreira, ele é uma pessoa que tem uma mística, uma profunda devoção à Nossa Senhora Aparecida. E quando ele viveu a experiência do câncer, há uns três anos atrás, tendo que amputar a sua língua, tirar a sua língua, ele disse, a primeira coisa é ir no santuário. Saiu do hospital em São Paulo, foi ao Santuário Nacional agradecer a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora lhe deu a oportunidade de ainda falar mesmo sem a língua. E essa experiência o levou a trazer o povo cada vez mais a uma fé fecunda. Mesmo naquela ingenuidade ainda que há na alma, mas a pureza do coração do povo marcou muito em Desteiro do Melo. Gente, você viu que coisa linda é ver um povo motivado, um povo animado, é procissão, é levantamento de cruzeiro, é muita coisa linda. As missões têm essa bondade, essa graça, ela envolve criança, envolve jovem, envolve todo mundo. Nas missões redentoristas, ninguém fica de fora. Obrigado, parabéns, paróquia de Desteiro do Melo, por tanto dinamismo, por acolher aí a palavra de Deus. Obrigado, missionários redentoristas que pregaram as santas missões nesta comunidade mineira de Desteiro do Melo. Que Deus continue abençoando vocês. Gente, e agora, claro, as missões vão despertando vocações. Os jovens vão vendo esse dinamismo missionário e falam, eu quero ser missionário também. Por isso agora vamos acompanhar a experiência de um retiro. Jovens que sentiram chamados, estão fazendo discernimento, mas vieram rezar para aprofundar e conhecer melhor o chamado de Deus na sua vida. Um retiro vocacional. Acompanhe conosco. Gente, no mês de julho tivemos um retiro vocacional aqui no Seminário Santo Afonso. Os jovens rezando, discernindo a sua vocação. E o irmão Cláudio Aparecido Teixeira, que é um dos coordenadores da Pastoral Vocacional, acompanhou esse retiro. Irmão Cláudio, por que esse retiro para os jovens? Esse retiro para os jovens vocacionados é para ter um momento de oração, de reflexão, de meditação e de aprofundamento, discernimento vocacional. Temos um retiro por ano, por ano, aqui no Seminário Santo Afonso. Acompanhamos um total de 120 adolescentes, jovens e alguns mirins que querem conhecer e discernir também a vocação. Para serem no futuro, é claro, missionários redentoristas, né? E o retiro é esse tempo da graça de Deus, de retirar-se, pensar, discernir melhor sobre a vocação, né? O Padre Jonas, que está pregando o nosso retiro para eles, para os vocacionados, né? Está trabalhando o seguinte tema, com Santo Afonso, rezar a vocação. Eu acho que isso é muito interessante e ajuda no discernimento vocacional desses jovens e adolescentes que aqui estão rezando, discernindo a vocação nesses dias, né? De graça, de oração, de contemplação, de meditação, enfim, de várias coisas, né? Que ele está passando para eles sobre a vida de Santo Afonso. Quantos jovens estão aí fazendo o retiro? No retiro agora, temos 34 jovens participando. Santo Afonso tem uma frase muito importante. Santo Afonso diz assim, vocação acertada, vida feliz. Então, o tema Santo Afonso tem tudo a ver com a vocação. Tem tudo a ver, né? Porque Santo Afonso, primeiramente, é o nosso fundador, né? E tem várias frases interessantes, né? Uma delas é essa que você acabou de citar, né? E o Padre Jonas Luiz de Pádua, missionário redentorista, está trabalhando esse tema, né? Com Santo Afonso, rezar a vocação. Trazendo várias dimensões da vida de Santo Afonso, como missionário, como pregador, né? Como aquele que realmente trouxe para nós essa espiritualidade, esse carisma, essa história que agora nós vivenciamos. E querendo também transmitir para aqueles que estão vindo, trilhando os nossos passos, né? Esses jovens que estão fazendo o retiro, possivelmente entrarão no seminário no próximo ano? Possivelmente sim, né? A partir do... faz os encontros vocacionais, né? Pelo menos um ou dois por ano faz o retiro. Depois estão chamados para o pré-estágio e no comecinho do ano de 2025, então aqueles que serão convidados para o estágio vocacional. Então creio que boa parte deles serão convidados para esse momento, né? De estágio, pré-estágio e estágio. E o seu trabalho, o trabalho do Robson, do Padre Robson, acompanhando esse pessoal, é muito importante, porque vocês vão vendo quais são os sinais do chamado, os sinais da graça de Deus na vida deles. E acompanhando pelo acompanhamento vocacional e pelo retiro, vocês vão percebendo, esse rapaz tem sinal de vocação, vamos apoiar. Ora, esse parece que não é esse o caminho também, isso ajuda, né? Tomar a decisão, ajudá-lo a tomar a decisão. É interessante isso que você acaba de dizer, né? Porque, por exemplo, às vezes nem todos que vêm participar do encontro ou do retiro têm a possibilidade de já estar ingressando no seminário, né? Às vezes é preciso dar uma lapidada ali, ali, para poder ver primeiro, né? Agora, alguns não, a gente já percebe isso, né? E a gente convida para o encontro, aliás, para o pré-estágio e vai ser convidado para o estágio e depois, se tudo der certo, é claro que tem tudo a possibilidade dele ingressar para o seminário, né? Bom, gente, retiro vocacional é tempo de bênção de Deus, tempo da graça de Deus. E os jovens foram convidados para vir aqui no seminário Santo Afonso, em Aparecida, para fazer essa experiência de retiro. Eu tenho aqui dois jovens, o Antônio Leonardo. Antônio Leonardo, que prazer tê-lo aqui conversando com você, rapaz. Muito obrigada. E temos também o João Pedro. João Pedro de Uberaba. Você é de onde, João Leonardo? Antônio Leonardo. Eu sou da cidade de Apiaí, nasci lá, e estou vindo de Serquilho. Minha família mora em Serquilho agora. Mora em Serquilho, estado de São Paulo. Sim. Pertinho de Tietê. Pertinho de Tietê. Legal, e você está vindo de onde? Eu sou de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Mineiro. Triângulo Mineiro. Uaiso. Uaiso. Que coisa boa. Antônio, como é que você conheceu os missionários ali dentro disso? Eu conheci primeiramente pela revista do Devotos Mirins, né? E fui convidado a estar participando aqui dos encontros, do retiro. E você sentiu que vale a pena estar aqui? Vale a pena. Vale a pena. Que bom. E como é que você conheceu os missionários ali dentro disso? Eu conheci os missionários no ano passado, que teve as missões em sacramento, que é na Arquidiocese de Uberaba, diocese pertencente a Uberaba. E também pelo Santuário Nacional, pela TV Apricida. Aí a gente foi conhecendo, entrou em contato pelo site. Ok. Tá vendo, gente? Olha, site. A12.com barra vocacional. Se você entrar, você vai saber tudo como o João Pedro descobriu essas coisas boas. Antônio Leonardo, como é que está sendo a experiência de retiro? Ah, muito bom. O povo é muito família. Que legal, rapaz. Você vai conhecendo o jeitão de ser redentorista, né? Sim, o jeitão. Já vai se familiarizando. Já vai se familiarizando. Você vai vendo que o missionário redentorista precisa ser bom na comunicação. Sim. E por que você quer ser redentorista? Eu acho muito bonito o carisma de evangelização dos redentoristas. No comecinho, Antônio, no comecinho a gente fica meio tímido a si mesmo. Mas depois fica sem vergonha, a gente não tem medo de errar, não. E você? Fala pra mim, por que você quis ser redentorista? Por que você quer ser redentorista? Por esse aspecto missionário de levar a palavra ao outro, evangelizar. Isso. Olha, isso é próprio de Santo Afonso. Todo missionário é proclamador da palavra. Comunicador do reino de Deus. E o missionário redentor, esse é o homem do povo. O homem que gosta de estar em contato com o povo. Por isso, a missão é importante. E como é que está sendo a experiência do retiro pra você? Esse retiro está sendo um momento de muita graça, de momento de escuta, pra melhorar a gente compreender o chamado de Deus pra nossa vida. Santo Afonso fala, vocação acertada, vida feliz. Opa, já aprendeu, tá vendo? Tá no caminho. Vocação acertada, vida feliz. Ninguém entra sem esse processo de preparação. Por isso, temos aqui o irmão Cláudio, o padre Robson. A partir do momento que o jovem escreve, ou entra em contato, começa um processo de acompanhamento. É como se fosse um namoro. Bom, aprofundando, vai tendo clareza, que esse é o chamado de Deus, essa é a vontade de Deus. e a partir do momento que a pessoa vai compreendendo isso, ela vai fazendo encontros vocacionais, vai recebendo toda a correspondência, vai aprofundando e vai rezando. Por isso, o retiro é importante. O Papa Francisco diz uma frase muito bonita. Ele diz assim, olha, Toda vocação nasce na oração e da oração. E somente pela oração, ela cresce e produz frutos. Por isso, o jovem que quer dizer sim à vontade de Deus, precisa ser uma pessoa de oração. Está vendo, gente? Rezar é importante. O Papa Francisco tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, olha, Toda vocação nasce na oração e da oração. E somente pela oração, ela cresce e produz frutos. Por isso, é tão importante os jovens estarem aqui rezando a sua vocação. Que bênção! E aí, nós vamos continuar a nossa história. E agora, vamos conhecer a história do irmão missionário-reletorista, irmão Benedito Lima da Silva. Ô, Lima, conta a sua história para nós. Acompanha essa história bonita. Gente, nós estamos conversando com o dom da vocação, falando do chamado de Deus, falando de um Deus que é maravilhoso, Deus que chama, Deus que envia. Por que que Deus chama? Porque Ele se preocupa, Ele prometeu, estarei convosco todos os dias. Eu vos envio como ovelhas no meio dos... como ovelhas no meio dos lobos. Deus envia a gente para a missão. E hoje eu vou conversar com um grande missionário, muito meu amigo do coração, o irmão Benedito Lima da Silva. Irmão Benedito Lima, que prazer tê-lo aqui no Forte na Fé. Prazer é tudo meu. Lima, você é de onde? Eu sou de Resende, da cidade de Resende, do estado do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Sua família ainda mora lá? Mora, toda a minha família mora lá. Somos em sete irmãos. Sete irmãos. Comigo oito, né? Mas tem sete irmãos que moram lá. Quatro homens e quatro mulheres. Ok, que bênção. Ô, Benedito, como é que surgiu em você o dom da vocação de ser um irmão redentorista? Como é que nasceu? Bom, eu sou uma pessoa, sim, que participava muito, assim, oração do texto nas famílias, né? Na missa, quando podia, Rádio Aparecida. Vinha muitos programas, né? A consagração da Nossa Senhora através do Padre Vito Coelho. Aí, com essas programações, com essa programação que eu estava assistindo, quase todos os dias eu via fazendo a propaganda vocacional através da Rádio Aparecida. Quem quer ser missionário redentorista, escreva para o secretário vocacional. aí passava, falava o endereço. Até que um dia eu escrevi para o secretário vocacional e aí passou, talvez, uns 15 dias, mais ou menos. Aí eu recebi uma carta já para preencher e enviar para o secretário vocacional. Era a chamada ficha vocacional? A ficha vocacional. Você se lembra que ano que foi isso? Você começou esse contato? Isso aí foi no ano 1987, mais ou menos no início do ano. No início de 87. É. Ficou de 86 para 87. E como é que é? Você escreveu, você veio aqui, como é que foi? Aí eu escrevi, aí depois eles mandaram outra ficha para mim, né? Dizendo, padre ou irmão, né? Você quer ser padre ou quer ser irmão? Pensando na redentorista. Até então, eu não sabia essa diferença aí de quem é ser padre, quem é ser irmão. Foi através da ficha que eu preenchi, aí das orientações vocacionales que eu tive, no primeiro encontro, né? que eu já fui chamado para participar. Aí eu participei do primeiro encontro e é ali que foi desenvolvendo... Você conheceu a vocação do irmão? Dizendo, quero ser um irmão. Isso. Aí nesse encontro, eu falei, eu vou ser irmão missionário redentorista. Oh, benção, hein? Né? E você entrou no seminário que ano? Eu entrei... Quando eu entrei? Eu entrei em 1988, no dia 9 de janeiro. 1988. 1988, isso. No seminário São Geraldo, na cidade do Putim, aqui perto de Aparecida. Isso. E quantos anos você tem de irmão? Esse ano, em janeiro de 97, em janeiro de 2024, eu já fiz 27 anos. 27 anos de irmão? 27 anos de profissão religiosa. De profissão religiosa, de consagração. Que coisa boa. E nesse período, nesses 27 anos, quais são os seus trabalhos que você já fez? E o que você está fazendo agora? Onde você está trabalhando? Qual a sua missão? Olha, nesse período de irmãos, de missionário redentorista, assim que eu fiz a profissão religiosa, eu já fui indicado pelo Espírito Provincial para trabalhar no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Aqui é Aparecida. E eu fiquei nove anos trabalhando no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, eu trabalhei em vários tipos de serviços. Vários tipos de trabalhos, nesse período de nove anos. Trabalhei na pastoral do Santuário, leitores, ministros, sacristia. Coordenação em alguns setores do Santuário, por exemplo, como Sala das Promessas, foi um dos coordenadores da equipe que trabalha ali. E também na comunidade redentorista do Santuário, eu trabalhei mais ou menos uns cinco anos na parte de enfermagem, cuidando dos confrados idosos e enfermos. Você fez um curso de enfermagem? E nesse período eu fiz um curso técnico de enfermagem. Você cuidava dos confrados enfermos? Cuidava dos confrados enfermos. Você tem dom para isso, né, Lima? Você tem dom para cuidar de enfermos? Tem, a gente tinha muito amor, muito carinho, dom, paciência, né, que a gente, para trabalhar nessa parte, a gente tem que ter muito dom, muito carinho, muita paciência, dedicação, né, até mesmo fora de hora, né, que se fosse preciso. É o tempo todo, né? E eu tinha essa paciência. E depois dali você foi trabalhar onde? Depois dali, aí eu já fui transferido para São João da Boa Vista, né, trabalhar na paróquia Santuário Nacional do Perpétuo Socorro, né, São João da Boa Vista. Lá eu já trabalhava mais na paróquia, né, como sacristão, celebração de novenas, né, ecônimo da comunidade, na parte um pouco administrativa, né, da comunidade. Antes de São João da Boa Vista, porque eu trabalhei em São Paulo, né, depois de São Paulo, eu fiquei quatro anos. Sim, sim. Em São Paulo, você cuidava dos enfermos, né, todos nós ficávamos doentes, ia para lá, você levava para o hospital, não é isso? Isso. Então, depois que... Um trabalho grande você fez, né? Eu, vou dizer assim, eu trabalhei como religioso, eu trabalhei em várias, passei várias casas já, né, por exemplo, Santuário Nacional, como eu disse no início, né, depois de Santuário Nacional, eu fui para São João da Boa Vista. Depois de São João da Boa Vista, eu vim e voltei para Aparecido de novo, Santuário Nacional, trabalhei mais dois anos e poucos, né, na pastoral, aí mais na pastoral do Santuário, dois anos e poucos. Depois do Santuário Nacional, eu vim para trabalhar na Santa Força, aqui, na casa de formação. Eu ajudei mais na casa, na parte administrativa, né, como da comunidade, na parte do Cerespe, né, na organização do Cerespe, né, na casa de encontro, né, de formação também, né, das pessoas que vêm de fora, né, que hospedavam aqui para ter encontro de formação. Então, eu ajudava nessa parte. Aí eu fui para São Paulo, fiquei quatro anos em São Paulo. E agora, você está em São João da Boa Vista? Aí eu fui para São João da Boa Vista e agora, atualmente, né, você falou, aí eu estou em Sorocaba. Ah, em Sorocaba. Sorocaba. No Seminário São Geraldo. Seminário São Geraldo, né, Paróquia Santuário São Geraldo. E lá, qual que é o seu trabalho? Lá, meu trabalho mais é na paróquia, atualmente. Atualmente, estou trabalhando mais na paróquia, ajudando lá o parco, organização para a Cerebra Santa Tabista, para as novenas, da sacristia, né, acompanhando os meninos lá, das crianças da catequese, mas não dando catequese, mas preparando, ajudando, da recepção, né, na parte da sala, onde vão reunir para fazer a... Organizando os espaços, tudo mais. As reuniões, as catequese. Então, eu fico responsável sobre isso. Lá tem jovens acompanhando a nossa conversa, contando sua história de irmão redentorista na província de São Paulo. Importante eles perceberem que há trabalho para todo mundo, há diversidade de missão. Um está na missão lá na rádio, outro está na missão na TV, outro está na missão lá nas missões, na prega das missões, outro na formação, outro na sacristia. Há trabalho para todo mundo. Vale a pena ser irmão? Vale a pena ser irmão. Eu sou nessa missão, né, de ser chamado por Deus, né, pertencer à congregação do missionário, redentorista, fundado por Santo Afonso, Marinho de Ligório, né, e eu sou muito realizado nessa missão. Sou muito feliz, muito contente naquilo que eu faço. Oh, Lima, meu querido, muito obrigado pela sua história, viu, Lima? Que bonito. Que Deus continue dando para você a graça da perseverança. Gente, vocação é isso. Deus chama, a gente responde. Obrigado você que acompanhou o nosso programa, obrigado você que apoia, você que reza por nós, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo programa, se Deus quiser.